Christian conta toda a verdade para a Helenice. Renato morreu e eu tomei o lugar dele. No capítulo de hoje, terça-feira, o executivo interna, a mãe falida em uma clínica de repouso. A mãe que não é a mãe, né? A Helenice, diagnosticada com Alzheimer, tem tido muitas dificuldades e muitas atitudes desatinadas. A última, ela invadiu a casa de Santiago, o que fez com que Christian, Renato, intercedesse e a internasse numa clínica. Ele despeja sobre ela toda a verdade sobre a troca de identidade dos gêmeos e a morte do Renato. Para se livrar da suposta mãe, ele é interna em uma clínica. Ela protesta, alega ter consciência. Mas ele nem lhe dará ouvidos. Com raiva, Helenice lembra a ele as raízes. E que o achou na miséria, que ele não seria nada sem ela. O que vai enfurecer mais ainda a Christian. Eis que ele acaba contando toda a verdade, a sua suposta mãe. Pois saiba que você me abandonou. E ao contrário do que você diz, eu não morri. O meu nome não é Renato. O Renato foi que morreu. E eu tomei o lugar dele. Tudo que você fez, eu estou te devolvendo agora. Te deixando aqui nesse lugar. Porque a verdade é que eu não sou o Renato. Nunca fui. Eu sou o irmão dele. O doente, o ferrado, sabe? E meu nome é Christian dos Santos. Eu, vivendo na pele do Renato, aprendi que só o que importa é o que vale. E é a aparência. O que o dinheiro pode comprar ou esconder. No teu caso, uma bolsa de milhões de dólares, as joias, o perfume importado, só esconde a sua podridão e a sua indiferença, dirá ele para a sua suposta mãe. Desorientada a ela, a Lenice, que está doente, grita, perguntando onde está Renato. Quer saber o que aconteceu com ele. É quando acaba chamando a atenção dos enfermeiros na clínica. Christian diz que a mãe está fora de si, que precisa ser contida. Os enfermeiros acabam lhe dando remédio e ele vai embora, deixando-o para trás, sob o cuidado dos médicos. E aí, galera? Por mais que a Lenice realmente tenha escolhido só o Renato e deixado o Christian para trás, eu, Renata, que coincidência, né? Fico um pouco com pena dela, porque só quem teve algum... Por mais que ela tenha feito coisas horríveis, que ela é muito... Realmente teve várias passagens dela bem escrotas, mas eu tenho pena, sabe? Porque só quem teve um parente que passou por essa doença sabe como é, entendeu? É quase igual a novela das seis com Matias, né? Que eu sei que ele matou a filha dele, mas eu morro de pena dele. Então, galera, deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, continue por aqui. Segunda-feira tem Pantanal, hein? Um beijo!